E aí galera, e aí meus filhotes, voltei E antes de começar o vídeo de hoje, mandar um salvo aí pro Gabriel e pro Fabrício Costa Do canal FabrícioCosta01, encontro beneficente E aí meus filhotes, eu queria agradecer muito o apoio de vocês Lá no Facebook, e nas minhas redes sociais Pedindo pra não parar de fazer vídeo E como vocês pediram, eu estou de volta Novos vídeos, e o mesmo cara de sempre Doido Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não vi o teu bebê? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua banda Depois de os cortes, ela ficou animada Caralho Depois de os cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua banda Depois de os cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Não repara Não repara Não repara Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Sabe que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Ela está aqui Pegadinha do filhote É isso aí galera Galera, espero que tenham gostado do vídeo Vocês sabem que eu, sinceramente, acho que eu nasci pra fazer isso Não Acho que eu sou doido mesmo Palhaço Não, doido mesmo Gosto de fazer essas graçinhas com a música Então vocês sabem, quem já conhece o meu canal Falta aqui muito tempo Se você é um dos meus 147 inscritos É pouco Mas é o que eu tenho Eu Amo meus inscritos Vocês sabem disso Então É isso galera Não custa relembrar também Vai estar na descrição O link do vídeo do meu mano Fabrício Costa Do canal FabrícioCosta01 O vídeo vai ter na descrição Então vocês clicam lá Se inscreva Dá uma força pra ele E é isso aí galera É isso aí meus filhotes Falou E também Um salve pro Gabriel Jets Falou Falou